Olá, estou aqui, vindo-se para aí, a experimentar os estudos que são gostosos, e a gente vai se... se... se baixar os tensórios disponíveis, e as mãos de pintado, também, é tudo, é das horas que não... depende, é assim, quando tem tempo, vejo bastante, e quando não tem, vejo tão... e aí, um minuto. Quem é só?